Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e neste vídeo eu não vou fazer um tutorial para vocês. Hoje será mais um bate-papo sobre a minha experiência em utilizar materiais diferentes para fazer os meus amigurumis. Aqui eu trouxe dois amigurumis que eu fiz recentemente, que é a Nossa Senhora Aparecida e o Jesus. Mas antes eu já peço o CCC, curta, comente e compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Assim vocês me ajudam com o engajamento do canal. Eventualmente algumas pessoas me perguntam se elas podem misturar linhas ou lãs de marcas diferentes. E a resposta é sim, desde que o resultado seja satisfatório. E eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a Nossa Senhora Aparecida, que eu fiz recentemente, onde no manto eu utilizei a linha amigurumi, que é um algodão mercerizado. Para o corpo eu utilizei a duna, que é da Círculo, e a amigurumi também é da Círculo. A duna também é um algodão mercerizado. Para os detalhes eu utilizei a Encanto da Círculo, ela é 100% viscose. Para os cabelos eu utilizei a linha Charme da Círculo, algodão mercerizado. E para fazer a cabeça e os bracinhos eu utilizei a amigurumi. E mesmo que essas linhas tenham uma espessura um pouco diferente, eu utilizei somente a agulha 2,5. Já para fazer o Jesus, eu utilizei para fazer o corpo a lã Mais Bebê, que é da Círculo, ela é 100% acrílica. Para o manto eu utilizei a linha Charme, é um algodão mercerizado. Para os detalhes a Encanto, que é uma viscose. E para fazer a cabeça, os bracinhos e os cabelos, eu utilizei a lã Flash da Penguin, que é 100% acrílico. De todas, a única que tenha uma espessura um pouco mais diferente é a Mais Bebê, que ela é bem mais fina. Mas ainda assim eu utilizei a agulha 2,5. E para ficar proporcional à Nossa Senhora Aparecida, eu tive que aumentar um pouquinho o número de carreiras, tanto na base, quanto ao longo do corpo. Para ficar com uma altura equivalente à Nossa Senhora, porque a lã é muito fina e o amigurumi não cresce com tanta facilidade. Então, a gente tem que aumentar o número de carreiras. Então, em relação à mistura de materiais, a minha conclusão é que dá sim para misturar. Não se apeguem somente a um tipo de linha. Eu mesma aqui na cidade onde eu moro, nem sempre encontro os materiais, então eu tenho que me adaptar. E mesmo misturando todas essas linhas, eu fiquei muito satisfeita com o resultado final. E agora eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Vocês concordam que dá para misturar os materiais, os tipos de linhas com espessura e marcas diferentes? Deixem aqui nos comentários as experiências de vocês, para a gente ir trocando uma ideia também sobre essas dicas. E claro, também quero saber se vocês gostaram dos resultados, tanto da minha Nossa Senhora, quanto do meu Jesus. E eu gostei! Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo com dicas aqui para misturar as linhas. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Quem quiser me ajudar financeiramente, torne-se membro do canal por apenas R$ 2. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo!